Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia do canal Plantinhas da Márcia. Eu vim hoje, meus amores, compartilhar com vocês. Está mostrando como ficou a minha bancada de cactos. Cactos mamilárias, né? Coloquei essa aqui na ponta, que ela está bem comprida. Tem essa aqui também, ó. Que é um cacto bem espinhoso. Está lindo, está enorme. Ó, ficou assim. Essa bacia aqui é nova. Mas, gente, olha quantos matinhos, ó. Isso aqui é porque meu esposo tem muito passarinho. E ele gosta de catar aqueles pendões no mato e colocar para o passarinho. Aí joga os... As sementes e acontece isso, ó. Tem essa euforbiazinha aqui, ó. Da flor amarela. Essa aqui. Linda, linda. Aqui, gente, ó. É o bebezinho daquele meu cacto que está no cavalo. Caiu. Aí soltou esse bebezinho. E soltou esse aqui. Eu botei aqui para ver se vai enraizar. Ó. Meu cacto cérebro. Eu fiz duas... Dividi. Fiz duas bacias. Esse aqui que está muito bonito. Está bem grandão, gente. Olha que lindo. Queria mostrar para vocês, ó. A florzinha. Bem bonitinha, olha. Aí eu vou estar mostrando para vocês os cactos e as mamiladas. E vou mostrar para vocês a bancada de longe como ficou. Ó. Esse aqui também é muito bonito. Está gigante. Eu vou ter que trocar essa cuia. Que daqui a uns dias já tomou a cuia. A parte de trás já está tomada. Tem esse aqui, ó. Do espinho amarelo lindo. Já me deu um bebezinho ali embaixo. Está com um bebezinho. Aqui é a minha... Meu rabo de sereia. Botei até uma sereiazinha aqui, ó. Que lindo, gente. Esse aqui é uma pontinha que estava... Pensei até que não fosse sobreviver. Mas está bem bonito. Tem esse aqui que é bem espinhudo. Esse aqui é aquele meu que foi feito de... Semente, né? Coroa de frade. Tem esse aqui, gente. Que está numa coloração linda. Não sei se vocês vão conseguir ver. O tempo estava um pouco nublado. Agora abriu um sol que está queimando aqui nas minhas costas. Tem essa... Esse outro aqui, ó. Que isso aqui foi... É semente. Vou estar colhendo. Forma uma colônia linda. Está vendo? Estou sentindo aqui, ó. Aqui não estava esse buraco. Eu acho que alguém já tirou um capo e uma mudinha ali. Ó, tem esse outro cérebro aqui. Tem esse aqui. Esse aqui é daquele outro lá, primeiro. Esse aqui eu quase perdi. Mas graças a Deus ele sobreviveu. Tem esse aqui também, ó. Eu quase perdi. Tem esse aqui. Dedinho do espinho amarelo. Ali são meus cacto azul. Esse aqui é a cabeça de velho. Que está lindo. Tem uma colher de prata aqui. Intrusa. Esse aqui eu plantei para ver se ele vai sobreviver. Tem aquele outro lá gigante que está lindo. Esse aqui também, ó. Está bem bonitinho. Esse outro aqui. Aquele colunares ali. Tem aquele outro ali. Não é uma bancada linda igual a da selene cactos. Mas tem bastante plantinha bonita aqui. Aqui, ó. A neofóbia láctea junto com essa varia gata aqui. Gente, olha o que aconteceu com a flor linda que abriu. Algum bichinho veio, comeu ali por cima todinho. E abriu assim, está vendo? Mas abriu, tadinho. Está lindo. Aqui também foram os outros que secaram. Esse aqui é o dedinho do espinho branco. Não, esse aqui é o branco. Esse aqui eu acho que é o amarelo também. É, o amarelo. Esse aqui é o vermelho. Esse aqui. Aqui, ó. O meu colorido. Esse aqui que está bem bonitinho. Dando florzinha. Esse aqui também está bem bonito. Esse aqui eu tenho vários. Vários bacias. Gente, esse aqui também eu acho muito bonito. Já deu flores. É linda a flor dele. Bem bonita. Esse aqui é o capo de samambaia, né? Esse aqui está lindo, olha. Ali tem algumas folhinhas que eu botei para brotar. Acabei de espetar meu dedo. Esse aqui, meus amores. Ó, abriu a flor. Eu nem lembro se eu consegui gravar para vocês. Esse aqui eu estou ansiosa para ver a floração dele. Porque ele é lindo, olha. Ele é todo, parece que ele foi pintado. Vocês vão conseguir ver bem do jeito que eu estou vendo aqui. Esse outro aqui também. Está bem bonito. Aqui, ó. Olha como está lindo, gente. Olha quantas flores. Várias capas de semente. Olha que fofurice, olha. Cheio de florzinha. Esse aqui está lindo. Ele está no pote de vidro, ó. Ó, no pote de vidro. E ele cristatou. Olha que lindo, gente. Que tal isso? Olha que escândalo. Lindo de viver, né? Então, aqui é a minha bancada de cactos. Falta botar mais alguns aqui. Mas eu achei que ela ficou bem legal. Né, ó. Estava precisando muito. Ficou bem bonito. Aqui eu já estou organizando também, ó. Com as suculentas. Na de lá eu estou botando as cuias maiores. E aqui eu estou botando as cuias menores. Depois que eu estiver organizada, eu vou estar mostrando para vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.